deu fim, eu conversei sem a sua autorização escondido de você com as alunas da sua turma 3 do Real Job, capa de livro espertinho você imagina o que elas teriam dito de seu curso das quatro aulas que elas conviveram com você espero que coisas não muito desairosas o quarto curso com o Delfim que eu fiz, que eu adorei fazer os cursos com ele, que eu tenho essa coisa com design, da produção eu vim de 15 anos de agência, então eu não pegava no pesado, lá é uma mais administrava equipe fazia interface com cliente e tal então quando eu saí agora da sociedade, eu estou louca para voltar a colocar a mão na massa que é uma coisa que eu gosto muito e lá eu acabei parando de fazer e aí foi louca essa experiência toda que o Delfim nos quatro cursos que eu fiz e eu me senti muito mais leve e tranquila quando não era para valer e aí eu não tenho muita habilidade com ilustração, a minha história é muito mais com foto, enfim aí agora nesse último que era tinha uma pegada mais de ilustração pelo tema e tudo eu comecei com a foto e tal e aí o Delfim falava não, então tá, mas faz alguma história na foto né e aí eu ia batendo a cabeça na parede ia batendo a cabeça na parede foi um pouco cansativo e às vezes exaustivo mas no final deu tudo certo e eu fiquei muito feliz com meus resultados desde que eu era mais nova eu gostava bastante intuitivamente eu gostava bastante dessa área porque eu gostava bastante de ler e de comprar livros e ficar lendo e aí eu entrei na faculdade e descobri o que existe o ramo de design editorial e eu fiquei basicamente bastante apaixonada apaixonada e aí foi indo tipo, eu terminei a faculdade não era muito o que tinha lá e aí eu comecei a ir procurando coisas relacionadas a design editorial aí eu achei o curso da Labpub aí eu comecei a fazer os cursos da Labpub e aí eu achei o real job e pra mim foi fantástico sinceramente tá sendo maravilhoso todo o aprendizado que eu tenho tido durante todos os cursos que eu venho fazendo e é sensacional eu tô acabando minha faculdade tô fazendo umas cadeiras que faltou ano passado tô acabando minha faculdade de design eu já me considero designer e ilustradora eu gosto muito de ilustração e daí nos últimos três anos até agora foi no meio da pandemia que eu comecei a ter interesse eu já tinha interesse para editorial mas eu comecei a realmente ver que isso era um caminho assim no design e daí eu falei vou procurar uns cursos e daí eu tenho uma professora na faculdade que ela recomendou a Labpub e daí eu fui ver os cursos da Labpub e daí eu comecei o primeiro que eu fiz foi o de design editorial ou foi design de capas não tenho certeza acho que foi design editorial e daí eu fiz o de design de capas que eu gostei bastante assim também e daí acho que até foi uma mensagem que o Delphi me mandou de feedback do exercício ele falou espero que tu participe do real job e daí eu lembrava que tinha o real job eu queria fazer o real job só que eu não estava acompanhando muito o Instagram e eu, meu Deus será que vai ter? eu quero fazer eu abri lá e vai ter já estava certo desde que eu comecei o primeiro curso de design editorial já estava certo para mim que eu ia querer fazer esse real job a experiência que eu tive com o real job foi foi incrível assim foi incrível assim o ter aquele feedback né do Delphi sobre as minhas capas e sobre as capas das meninas né foi assim muito bacana para mim essa experiência né queria poder ter aproveitado mais mas infelizmente não deu mas o que eu consegui captar assim do curso eu acho que eu consigo crescer muito mais assim nas minhas produções sabe porque eu nunca peguei prazos tão curtos de trabalhos eu acho que isso me pegou um pouco apesar da minha experiência mas eu acho que foi foram desafios assim muito bacanas para mim porque porque eu saí da minha zona de conforto né então acho que acho que foi isso que fez uma mudança deu ali um um remeleixo então o que que aconteceu né por que que surgiu essa vontade porque eu juntei os textos que eu escrevia e publicava no Instagram e eu fiz um livro uma autopublicação então eu me vi tendo que fazer a minha própria capa né é uma coisa que eu gosto né a leitura a escrita é uma coisa que eu gosto então eu falei por que não e aí eu já tinha visto a Labpub e aí quando eu vi a proposta do curso né para designers iniciantes ali que poderiam ter essa possibilidade né eu falei poxa eu acho que eu deveria investir nisso aqui ao mesmo tempo é um curso ao mesmo tempo é uma competição e como tudo acontece ao mesmo tempo e todo mundo sabe de todo mundo ele soa exatamente como parece como um reality show conta para quem está vendo e que de repente se interessa pela próxima edição do curso o que você propôs o que é esse curso para essas pessoas olha só todo real job a gente pega a gente é um conjunto eu a Labpub e a editora e a editora que é a nossa parceira a cada edição a gente pega e joga para os alunos no caso da sua turma 3 foram só alunas a proposta o briefing de um livro que vai ser realmente publicado que está na fila de publicação dessa editora que é parceira e a partir desse briefing a gente tem um tempo real um trabalho em tempo real que dura exatamente 22 dias do lançamento do briefing até a escolha das capas selecionadas para serem apresentadas para a editora então eu faço acompanhamento desse trabalho ao mesmo tempo é um curso e ao mesmo tempo é aula porque a cada proposta apresentada de cada pessoa que tiver nesse curso são feitos comentários e são feitos são passados ensinamentos e macetes por exemplo sobre uso de imagem uso de tipografia sobre disposição de texto sobre uso de tipo sobre uso de bloco de texto de bloco de imagem alguns detalhes alguns detalhes técnicos não é um curso para iniciante isso é isso é bacana dizer é um curso que é para designers que já tem experiência com pacote Adobe por exemplo e que pretendem entrar na área de design gráfico na via do capista de livro como é que era teu sentimento quando o Delfim colocava no ar seus argumentos e principalmente as suas capas e fazer os comentários olha na primeira primeira aula que ele ia falar eu fiquei muito nervosa por conta dessa não experiência anterior que eu não tinha então assim era algo novo para mim eu falei poxa o que é que ele vai falar será que ele vai será que ele vai contar algo que não ficou legal ou enfim nervosa no começo e aí foi a primeira né eu estava achando que ele estava seguindo mas enfim aí eu fui a primeira eu falei caramba você é a primeira e aí ele já estava lendo ali a minha defesa e quando ele montou e fez os comentários foi que eu fui ficando um pouco mais calma né que eu vi realmente que ele estava ali direcionando o trabalho e claro pontuando os pontos positivos pontuando as melhorias que foram assim essenciais né então depois que eu percebi que ia ser nesse fluxo muito tranquilo fiquei mais calma eu falei assim poxa eu vou seguir esse caminho e aproveitar né porque eu deu uma bagagem absurda então tudo que ele falava era muito tanto para as outras meninas também né a gente conseguia aproveitar tudo então foi muito legal também teve esse momento aí de tensão mas depois foi tranquilo foi legal porque sempre tu está bem ansiosa para ver o dos outros tu está tipo meu Deus quero ver como é que o meu vai ficar no meio né é bem interessante porque também tu rever o que tu falou né e ver o que faz sentido é legal ver os comentários do Delphine em cima às vezes ele fala umas coisas que tu não tinha pensado né da capa e no mais é eu acho que é mais a gente está fazendo aquela análise junto com ele né ele está nos mostrando e tu está ali do outro lado e está vendo tu já está vendo a tua capa com outros olhos assim desde o momento que a gente entregou para o dia da aula né tu já estou assim ah isso aqui talvez será que eu poderia fazer assim então já é um momento de próprio feedback de si mesmo né eu olhar e pensar nossa poderia fazer isso diferente poderia mudar isso aqui e isso aqui faz muito sentido até as capas que eu prefiro as minhas capas que eu fiz que eu preferi até lá isso aí eu acho que está muito boa isso aí eu gostei muito dessa ideia talvez possa fazer outra ideia com a mesma então é assim esse momento né menino eu me sentia muito exposta tipo mas era uma sensação positiva e negativa ao mesmo tempo porque você fica com medo né de errar e de mostrar os seus erros né mas ao mesmo tempo aquilo ali você também entende que que é importante para o seu processo é importante para para você crescer mais né para você ver onde você errou onde você acertou para continuar acertando também né então foi mais ou menos assim essa sensação não é uma amostra de um é melhor outro é pior não é uma amostra de que naquele momento para aquela editora para aquele grupo editorial para aquela para aqueles profissionais que estão avaliando a capa as capas de livro para saber quais vão vingar qual delas vai vingar para ser o produto final né a escolhida vai ser aquela né mas se fosse em outro processo com outra editora o resultado certamente seria não vou nem falar possivelmente ele certamente seria outro né e a gente tem sempre muita coisa boa foi foi bem tenso assim sabe foi tenso tenso mesmo assim desde eu trabalhei muito todos os dias toda vez eu ficava com friozinho na barriga sinceramente mas depois ele ia falando e ia dizendo que as pontuações o que precisava melhorar ou as coisas legais que eu tinha feito na capa aí eu ficava no final eu acabava ficando tranquila quando ele terminava de falar as coisas era muito confortável quer dizer desculpa era muito de boa digamos assim todo mundo vê o que todo mundo faz nada escamoteado nada escondido de ninguém para se tornar um processo realmente justo né e aí ideias migram de pessoas para pessoas ideias que funcionam com design não funcionam com design pode funcionar com outro ideias às vezes são levantadas bolas são levantadas por todos os designers os caminhos que cada um segue durante esse curso podem fazer com que outras ideias sejam abertas à medida em que o curso vai se ramificando né e a gente tem sempre três entregas de propostas as primeiras propostas as segundas propostas e as propostas finais então é sempre um crescendo um desenvolver e nunca as primeiras propostas que são entregues por um designer são as propostas definitivas no sentido de que sempre o designer está aprendendo com o próprio trabalho com as próprias experiências né e com todo esse acompanhamento no fim das contas a gente tem ao mesmo tempo propostas finais que são muito inesperadas em relação ao ao dia em que o briefing foi passado e a gente tem também a surpresa maravilhosa de ter sempre muita capa boa eu sou meio tímida né então eu quando ele começava a falar de mim eu ficava ai meu Deus eu ficava na torcida eu ficava em casa sozinha né bem louco né então você fica você fica torcendo você fica não sei é muito é muito é muito emocionada você fica emoção você fica porque foi uma semana toda de trabalho aí você tá lá né o Delfim avaliando e todas as coisas que ele fala são muito pertinentes você aprende muito também eu aprendi muito assim vai abrindo teu sabe teu universo ele tem o Delfim tem muita muita como fala ele tem muita vivência ele já já tem muita história ele conhece muito de design muito ele conhece todos os artistas ele conhece e nas aulas se aprende é que eu também já fiz os outros cursos com ele né então o que ele traz de aprendizado que ele tem é uma coisa impressionante eu conheço pouca gente que conhece como ele infelizmente a gente não pode ficar mostrando as capas porque é pra um livro que vai estar realmente sendo produzido né ainda não é público né quando a editora é regra normal tipo quando a editora torna público o produto é que o designer pode se manifestar então tipo quando a editora falar desse livro a gente vai poder se manifestar e vai ser uma alegria imensa a gente poder se manifestar o que a gente pode dizer é o que foi publicado né que é a editora Sumos é uma é um exatamente um dos selos uma das ramificações da do grupo editorial Sumos mas qual será o livro qual será o livro tipo a Sumos tá a Sumos tá com muita coisa interessante esse ano né lembrando que a Sumos é um grupo editorial importante tem selos importantes tem 45 anos de mercado né e tipo pronto um grupo pronto pra renovações visuais editoriais né eu converso muito com a Soraya né sobre isso e se a gente perceber os trabalhos recentes de alguns anos de alguns anos pra cá da Sumos você percebe que há claramente uma renovação visual no nos livros da editora e é no meio desse turbilhão que esse real job acabou pegando as designers de surpresa né e tipo elas agora estão uma delas pelo menos que a vencedora tá metida nisso o mercado editorial já te fisgou ou tem que acontecer alguma coisa pra você ainda ainda tem que acontecer alguma coisa pra pra você seguir nele não ele já me fisgou assim bem honestamente ele já me fisgou acho que acho que assim no momento que na faculdade mesmo que eu vi que era possível eu falei bah acho que não tem não tem volta assim sabe é uma coisa que eu realmente vou amar fazer eu só não tinha um caminho assim como chegar né eu sei sei bastante de ter conversado com as pessoas como a gente falei no meu TCC eu fiz sobre isso então eu fui conversar com capistas e pessoas que estão no mercado pra ver como é que era e daí nessa jornada eu tô ainda explorando assim caminhos de como seguir né porque tô fisgada mas tô assim com o pé também na área do design de identidade visual que é uma coisa que eu gosto muito mas já tô assim com o pé dentro sabe e agora com o curso também esse último curso assim é mais um empurrão sabe é sempre mais empurrão cada coisa que acontece é mais empurrão assim só falta um tempo aí pra se organizar né organizar a carreira digamos porque como eu falei tô acabando a faculdade e daí depois disso eu vou sentar e ver como é que eu vou fazer isso acontecer e pra onde que eu vou né mas tô fisgada já tô não tem volta assim não tem volta realmente é uma coisa que a Amara é muito legal assim de trabalhar eu acho assim todo mundo que eu falei é bem apaixonado por livro né todo mundo que eu já conversei já vi o trabalho as pessoas gostam do que fazem e eu acho que em questão de design em si em questão de fazer a coisa eu acho muito legal principalmente essa parte de capas assim eu acho muito legal tu ter esse livro e ter que resumir tudo que é o livro né ou alguma parte né numa num quadro num retangulozinho né e é isso aí eu acho isso muito bom assim acho que é um processo que quando eu faço eu fico feliz assim sabe não tem um estresse grande eu acho gostoso de fazer hoje olhando todo o percurso foi muito importante sabe foi legal foi dá pra entender como vai ser sabe assim se eu for percorrer esse caminho que é um caminho que eu quero percorrer e eu tenho que fazer e ver e assim pensar como eu vou ter que fazer muitas como é só um micro começo sabe desde que eu entrei assim no curso de design gráfico a parte da diagramação e produção de capas sempre foi a área que me chamava atenção né então assim que eu saí da faculdade eu já consegui um trabalho numa editora né uma editora pequena e aí eu me apaixonei me apaixonei pelo pela diagramação e pela produção de capas e aí eu tô trabalhando com isso até hoje hoje eu tô numa editora um pouco mais diferente do que do que eu costumava trabalhar porque é uma editora com com catálogo assim de ciências de religião então é uma área assim completamente diferente da da que eu costumava fazer mas eu tô aprendendo bastante muito tô aprendendo bastante com eles assim e já mudou já teve um efeito no seu dia a dia de trabalho o que o que veio do curso sim com certeza com certeza e é eu acho que até os meus colegas de trabalho também tem percebido essa essa diferença né porque eu acho que eu tô mais criteriosa na minha produção então com certeza é a influência do curso assim eu não tava esperando por isso muito e eu não sabia muito como era trabalhar nessa área porque eu tô começando agora na área de editorial então saber exatamente como é uma experiência prática foi bastante útil e importante pra mim nesse momento eu realmente quero seguir né nessa área de me aventurismo de de colocar né a cara aí no mercado do trabalho não só pras editoras mas autores independentes também eu acho que é um público que tá crescendo muito e agora a Lab Pub acabou virando referência né vou dar uma olhadinha lá nos nos outros cursos e ver as possibilidades de de aprimorar né eu acho que é muito importante isso a gente estende é não adianta dizer assim ah tem 10 anos de experiência no mercado de trabalho mas quando você né tem a possibilidade por exemplo de ter o confínio né pessoas que estão ali no mercado específico há tanto tempo a gente aprende muito né